Salve amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui agora, aqui quem fala é o Habib e tu estás na Vitrola do Habib Podcast, que nasceu lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud e que chegou aqui no Youtube para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje iremos ter a parte 2 e última, sobre a vida e obra dos garotos dos bizourinhos de Liverpool, ou seja, os Beatles. Se você perdeu a parte 1, fica aqui nos cards ou lá no fim do vídeo para conferir. Estás curioso para saber sobre a continuidade de nossa história? Então venha comigo que é depois da vinheta. E lá vamos nós a prosseguir com a história de nossa bandaça. Para saber o começo, clica no cardzinho ou revisite a nossa parte 1. Bora lá! Lennon McCartney e Harrison Starr lançaram álbuns solo em 1970. Seus riscos solo às vezes envolviam um ou mais dos outros Beatles. Ringo, de 1973, foi o único álbum a incluir composições e performances de todos os 4 ex-membros, embora em músicas separadas. Com a participação de Starr, Harrison realizou o concerto para Bangladesh, em Nova York, em agosto de 1971. Após a gravação de uma Jazz Fashion, em 1974, lançada não oficialmente como a Toots and a Storm in 74, Lennon e McCartney não gravaram mais juntos. Dois álbuns duplos dos maiores sucessos dos Beatles, compilados por Alan Klein, 1962-1966 e 1967-1970, Foram lançados em 1973, pela gravadora Apple, comumente conhecidos como Álbum Vermelho e Álbum Azul, respectivamente. Cada um ganhou uma certificação multiplatina nos Estados Unidos e uma certificação platina no Reino Unido. Entre 1976 e 1982, a Emile Capital lançou uma onda de álbuns de compilação sem a autorização dos ex-Beatles, começando com a compilação Rock'n'Roll Music. O único a apresentar material inédito foi o The Beatles at Hollywood Bowl, de 1977. As primeiras gravações de concertos emitidas oficialmente pelo grupo, que continham seleções de dois shows realizados durante suas turnês nos Estados Unidos, em 1964 e 1965, a banda tentou, sem sucesso, bloquear o lançamento de 1977 do Live at the Star Club in Hamburg, Germany, 1962. O álbum, emitido de forma independente, compilou gravações feitas durante a passagem do grupo em Hamburgo, feitas em uma máquina básica de gravação, usando apenas um microfone. A música e a fama duradoura dos Beatles foram exploradas comercialmente de várias outras maneiras, novamente fora de seu controle criativo. Em abril de 1974, o musical John Paul George Ringo and Bert, escrito por Willie Russell, estreou em Londres com a participação da cantora Barbara Dixon. Ele incluiu, com permissão, da Northern Funk, uma composição de Lennon McCartney e uma de Harrison, Here Comes a Fan. Desagradado com o uso de sua música na produção, Harrison retirou sua permissão para usá-la. Meses depois, o musical Off-Broadway, St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, On The Root, estreou. Acompanhando a onda de nostalgia dos Beatles e persistentes rumores da reunião nos Estados Unidos durante a década de 70, Vários empreendedores fizeram ofertas públicas aos Beatles para um concerto de reunião. O promotor Bill Sargent ofereceu aos Beatles pela primeira vez 10 milhões de dólares para um show em 1974. Ele aumentou sua oferta para 30 milhões em janeiro de 1976 e para 50 milhões no mês seguinte. Em 24 de abril de 1976, durante uma transmissão do Saturday Night Live, o produtor Lorne Maxwells ofereceu aos Beatles 3 mil dólares para se reunirem no show. Lennon e McCartney estavam assistindo a transmissão ao vivo no apartamento de Lennon, no Dakota, em Nova York, que ficava a uma curta distância dos estúdios da NBC, onde o programa estava sendo transmitido. Os ex-colegas da banda aceitaram brevemente a ideia de ir ao estúdio e surpreender Michaels ao aceitar sua oferta, o que não se concretizou. John Lennon foi morto a tiros em 8 de dezembro de 1980 por Mark David Chapman, em Nova York. Em maio de 1981, George Harrison lança All Two Years Ago, canção que fala sobre seu tempo com os Beatles e homenageia John. Conta com a participação de McCartney, Ringo e Linda McCartney. Em abril de 1982, Paul lança o álbum Thug of War, que inclui uma música em tributo a John, chamada Here Today. Em 1987, Harrison lançou When We Was Five, canção sobre a área da Beatlemania, sendo incluída no álbum Cloud Nine. Quando os álbuns de estúdios dos Beatles foram lançados em CD pela E-Mile e pela Apple Carpets, em 1987, seu catálogo foi padronizado em todo o mundo, estabelecendo um cânone dos 12 LPs de estúdio originais lançados no Reino Unido e a versão em LP dos Estados Unidos da Magical Mystery Tour. Em 1988, os Beatles foram incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll durante seu primeiro ano de elegibilidade. Na noite de sua indução, George e Star apareceram para aceitar sua adjução, junto com a viúva Yoko Ono. Lennon e seus dois filhos, McCartney permaneceu longe, comunicando à imprensa que estava resolvendo dificuldades com Harrison e Star e com as propriedades de Lennon. Live at the BBC, o primeiro lançamento oficial de performances não publicadas dos Beatles em 17 anos, apareceu em 1994. Neste mesmo ano, McCartney, Harrison e Star colaboraram no projeto Anthology, que foi o ponto culminante do trabalho iniciado em 1970, quando o diretor da Apple Carpets, Mel Espinel, ex-Root e assistente pessoal, começou a reunir material para um documentário com o título The Long and the Wing Road, documentando sua história nas próprias palavras da banda. O projeto incluiu o lançamento de várias gravações não publicadas dos Beatles. Em fevereiro de 1994, McCartney, Harrison e Star também adicionaram novas partes instrumentais e vocais às músicas gravadas com demos por Lennon no final dos anos 70. Uma dessas canções, Free as a Bird, estreou como parte da série de documentários The Beatles Anthology, e lançada como compacto em dezembro de 1995, seguida de Real Love em março de 1996. Essas canções também foram inclusas nas três coleções de álbuns de Anthology, lançados em 1995 e 1996. Cada uma composta por dois CDs e um material inédito dos Beatles, nunca lançado antes. Klaus Wormann, que tinha conhecido os Beatles desde a circunção em Hamburgo e que tinha anteriormente ilustrado a capa do revólver, dirigiu a concepção na capa do Anthology. No 13 de novembro de 2000, foi lançada a compilação 1, contendo as 27 canções de maior sucesso da banda, de 1962 a 1970. A coleção vendeu em sua primeira semana 3,6 milhões de cópias. Em abril de 2009, no mundo todo, já havia vendido 31 milhões de cópias, tornando-se, à época, o álbum mais rapidamente vendido de todos os tempos, e liderando as paradas de álbuns em pelo menos 28 países. Nos Estados Unidos, foi o álbum mais vendido da década. Nos anos 1990, Harrison foi diagnosticado com câncer de pulmão e, desde então, lutou contra a doença. Porém, sucumbiu a ela em 29 de novembro de 2001. O músico Eric Clapton e a viúva de Harrison, Olivia, organizaram um concert for George, que foi realizado no Royal Albert Hall, no primeiro aniversário da morte do guitarrista, contando uma participação de McCartney e Starr. Em 2003, Let It Be Naked, uma versão reconcebida do álbum Let It Be com McCartney, supervisionando a produção, foi lançada. Uma das principais diferenças em relação à versão produzida por Spector, foi a omissão dos arranjos originais de cordas. Foi um dos dez principais hits na Grã-Bretanha e na América. As configurações de álbuns nos Estados Unidos, de 1964 a 1965, foram lançadas como conjuntos de caixas em 2004 e 2006. The Capital Albums, volume 1 e volume 2, incluíam versões estéreo e mono, baseadas nas mixagens que foram preparadas para vinil na época do lançamento americano original da música. Em 2006, George Martin e seu filho, Gailis Martin, remixaram algumas gravações originais dos Beatles, como objeto de criar uma trilha sonora para a produção teatral do Cirque de Soleil, intitulada Love. Em 9 de setembro de 2009, todo o catálogo original dos Beatles foi reeditado, após um extenso processo de remasterização digital, que durou quatro anos. As edições estéreas de todos os doze álbuns estúdios originais do Reino Unido, juntamente com o Magical Mystery Tour e a compilação Passy Masters, foram lançados em CD, tanto individualmente quanto em conjunto. No mesmo dia, foi lançado o jogo The Beatles Rock Band para Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Em novembro de 2009, foi anunciado que o catálogo da banda seria oficialmente relançado em USB, numa edição ilimitada de aproximadamente 30 mil unidades. O Pendrive tinha formato de maçã e continha, além dos álbuns, suas artes internas e 13 pequeninos documentários. Devido a problemas com royalties, os Beatles estiveram entre os últimos grandes artistas a assinarem acordos com os serviços de música online. A disputa da Apple Corpus com a Apple Incorporation, proprietários do iTunes, sobre o uso da marca Apple, também foi parcialmente responsável pelo atraso, embora, em 2008, McCartney tenha declarado que o principal obstáculo era que a EMIO, abre aspas, queria algo que não estávamos preparados para dar a eles. Em 2010, o cânone oficial dos 13 álbuns do estúdio dos Beatles, Past Mathers e os álbuns de compilação Vermelho e Azul foram disponibilizados no iTunes. Em 2012, as operações de música gravada na EMIO foram vendidas para a Universal Music Group. A União Europeia, por razões antitrust, forçou a EMIO a se indire ativos, incluindo o selo Palafone. A Universal teve permissão para manter o catálogo de músicas gravadas dos Beatles, gerenciado pela Capital Records, sob sua divisão, Capital Music Group. Todo o catálogo de álbuns originais dos Beatles foi reeditado em discos de vinil em 2012, individualmente ou em conjunto. Em 2013, o segundo volume de gravações da BBC, intitulado On Air, Live at the BBC, volume 2, foi lançado. Em dezembro daquele ano, foram lançadas outras 59 gravações dos Beatles no iTunes. O conjunto intitulado The Beatles, Poetic Lag Records, 1963, teve a oportunidade de obter uma extensão dos direitos autorais de 70 anos, condicionada à publicação das músicas pelo menos uma vez antes do final de 2013. A Apple Records lançou as gravações em 17 de dezembro, para impedir que elas entrassem em domínio público e retirou-os do iTunes no mesmo dia. As reações dos fãs ao lançamento foram confusas, com um bloqueiro dizendo, aspas, Os colecionadores hardcore dos Beatles, que estão tentando obter tudo, já terão isso. Em 26 de janeiro de 2014, McCartney e Star se apresentaram juntos no Grammy Awards de 2014, realizando um Staple Center em Los Angeles. No dia seguinte, o especial televisivo dos Beatles, The Night Stats, com gente america, a Grammy Salute to the Beatles, foi gravada em Los Angeles Convention Hall. Foi ao ar em 9 de fevereiro, a data exata da transmissão original, a primeira aparição televisiva dos Beatles nos Estados Unidos, no The Ed Sullivan Show, 50 anos antes. O especial incluiu apresentações de canções dos Beatles de artistas santuais, bem como de McCartney e Star. Em manhã de arquivo, em entrevistas com os dois ex-bitos sobreviventes, realizados por David Letterman no Ed Sullivan Theater, em dezembro de 2015, os Beatles lançaram seu catálogo para streaming, em vários serviços de música, incluindo Spotify e Apple Music. Em setembro de 2016, foi lançado o documentário de Beatles, Eight Days a Week, dirigido por Ron Howard. Ele narrou a carreira dos Beatles durante seus anos de turnê de 1962 a 1966, de suas performances no The Carvering Club, de Liverpool, em 1961, até seu concierto final em São Francisco, em 1966. O filme foi lançado em 15 de setembro de 2016, no Reino Unido e Estados Unidos, e começou a ser transmitido no ROLU em 17 de setembro de 2016. Ele recebeu vários prêmios e indicações, incluindo o melhor documentário, no aniversário 70, do Burst Academy Film Awards. Uma versão ampliada, remixada e remasterizada do álbum, ao vivo de 1977, The Beatles as Hollywood Bowl, foi lançado em 9 de setembro de 2016, para coincidir com o lançamento do filme. Em 18 de maio de 2017, a Sirius XM Radio lançou um canal de rádio 24x7, The Beatles Channel. Uma semana depois, 7 Peppers Lonely Hearts Club Band foi lançado com novas mixagens estéreo e material inédito para o aniversário de 50 anos do álbum. Conjuntos de caixas semelhantes foram lançados para The Beatles em novembro de 2018 e A.B. Root em setembro de 2019. Na primeira semana de outubro de 2019, A.B. Root retornou ao número 1 na parada de álbuns do Reino Unido. Os Beatles quebraram seus próprios recordes para o álbum com a maior diferença entre liderar as paradas, quando A.B. Root alcançou o primeiro lugar 50 anos após seu lançamento original. Em agosto de 2021, The Beatles Get Back, um documentário dirigido por Peter Jackson, utilizando filmagens capturados para o que se tornou o filme Let It Be, foi lançado pela Walt Disney Studios Motion Pictures nos Estados Unidos e Canadá, e posteriormente no mundo todo. A produção já havia tido seu lançamento confirmado para setembro de 2020, porém, o mesmo foi adiado devido à pandemia do novo vírus. Bem, gente, e por hoje foram estes os sons que a Bip separou para nós. Estimo que tenham gostado. Aqui embaixo, como todo vídeo, deixarei o link para a escuta da playlist com canções de nossa banda aqui focalizada. E caso tu tenhas gostado do vídeo, tu já sabes, né? Tu podes descer bom esse profil com os comentários e sugestões de temas e elogios. Podes também fazer a partilha com vossos amigos, para que estes venham inteiro a conhecer o melhor do som do Brasil e do mundo. De todas as épocas, estes jeitos são externos e eternos. E, oh, você ainda não é inscrito? Ei! Descreve e badala este sininho aqui do lado para conferir quando nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, oh, tu fica esperto, hein? Eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos, unidos, mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa, vitrola do Habib. E, oh, tu fica esperto. E, oh, tu fica esperto. E, oh, tu fica esperto.